A Festa do Leite tem suas peculiaridades. Cada pessoa, a seu modo, procura contribuir para que essa festa aconteça cada ano melhor. Mas existem pessoas também que fazem parte da imprensa que procuram também fazer o seu lado de contribuição social. Ao meu lado, os meninos proprietários do site O Que Rola, o Gabriel e o Wellington. Tiveram uma ideia muito, muito legal. Entram em todos os camarotes de artistas e saem coletando autógrafos na camiseta que leva o nome do site www.oquerola.com e vão doar para a PAI, para que a PAI coloque num leilão. Eu achei uma atitude muito bonita, por isso que eu fiz questão de entrevistar os meus colegas aqui de imprensa. Vamos começar aqui com o Gabriel. Gabriel, boa noite. Eu quero te apresentar à comunidade do Portal Batatais, dentro da nossa TV ativa, e dizer, primeiro, muito obrigada, porque você está sempre também nos prestigiando com suas fotos, e nós temos que nos unir. Nós somos da internet, poucos valorizam os sites, porém são os sites que chegam primeiro que os jornais, nas bancas de revista, e muitas vezes, primeiro que qualquer reportagem feita na rua. Basta dar o enter, a notícia já está aí, na pontinha dos seus dedos, na sua casa. Vamos lá, Gabriel. Há quantos anos existe o que rola e como que ele surgiu? Fazem três anos. A gente surgiu uma brincadeira, vamos tirar foto, aí tivemos uma oportunidade. Estamos aí cada vez mais melhorando, e se Deus quiser, vamos conseguir cada vez mais oportunidades. E obrigado por você estar dando esse espaço para a gente, e estar divulgando a nossa marca, né, e fazendo esse ato de caridade. E espero que a gente consiga contribuir bastante com o pessoal aí, e o pessoal da APAI. O que rola é um site baladeiro? É um site de balada? Também, não só baladas, né? O que é que o curral lá cobre? Eventos sociais, balada. Quem quiser ir, tiver, só dá um contato para a gente, vai lá e fotografa, divulga. Vocês trabalham como? A base de patrocínio? Sim, a gente procura estar sempre em patrocínio, né, para estar focando o nosso trabalho. Que é onde a gente tira a nossa parte dos serviços também, né, porque todo, tem, gera sempre um custo, né, o site. Então, essa é a ideia que a gente teve para estar tentando também estar contribuindo socialmente, né, com o pessoal da APAI aí, né. Wellington, nesses três anos de O Que Rola, o que que rolou que mais te chamou a atenção? Isso que você começou na brincadeira, virou uma empreitada e hoje é o que rola. Então, é assim, o que eu acho mais legal é o pessoal chegar em você, você é o Wellington do Que Rola, né, vamos tirar uma foto. É assim, eu acho que a parte mais legal do trabalho é isso, é seu reconhecimento. Ah, o pessoal gosta muito. A gente passa por muitos altos e baixos, você também, como do Ramo, sabe como é que é difícil a nossa vida de repórter aí, estar entrando em eventos e tal. A gente ouve cada coisa que a gente não merece ouvir. Mas, assim, é muito legal o reconhecimento que a gente tem, né, o pessoal vem, tira foto, a gente vai entregar, não, não, eu já conheço o site, é legal, então, essa parte é legal. E você, na tua vida pessoal, mudou alguma coisa a partir do momento? Você teve que mudar o seu perfil, a sua personalidade, em vista da imagem que você passa pro teu público? Não, assim, eu sempre fui essa pessoa, assim, descontraída, né, então foi até onde eu acho legal, porque a gente tá chegando nos eventos, porque, assim, não adianta ser uma pessoa carrancuda pra chegar, ó, vamos tirar uma foto? Não, não dá, a pessoa vai... Não, você vai tirar uma foto com esse cara, esse cara fechado, não. O pessoal tem que chegar sorrindo, vamos tirar uma foto e tal, aí o pessoal sempre acaba tirando. Mesmo aquele, ah, não posso, acaba, vai, vamos tirar então, vai, acaba tirando. Acaba rolando. Acaba rolando. Esses aqui são os meninos do site O Que Rola. E você, Gabriel? Eu quero que você me diga, assim, o que mudou na sua vida, porque você tem sua vida profissional. Você trabalha e o que rola, ele complementa à noite o seu trabalho. E o que rola durante o dia e o que não rola durante a noite? De dia mais sério, né? A gente tem que ter um compromisso lá diário, mas, assim, fora isso, dentro do site, estamos aí, tirar foto, animar, passar a seriedade, ao mesmo tempo o nosso sorriso, né? Porque o que manda hoje é uma pessoa que não seja séria, seja uma pessoa brincalhona, descontraída, né? E, assim, a gente vai levando o nosso jeito de rolar aí. Deixa rolar. O que rolar, tá na net, é com o que rola. Então, nós vamos passar o endereço pra vocês. Vamos lá, Gabriel? www.oquerola.com O que rola na balada, você confere aqui. Através de fotos. Você tava na balada, não viu os meninos, mas se procura. Lá no que rola, com certeza, tem uma foto sua. E, é claro, a TV ativa, levando pra vocês o que tem de melhor. Na net, é isso daí. E o que rola é aqui, o Wellington e Gabriel. Também na APAI de Batatais, no leilão. Não se esqueça, em breve daremos mais informações.